Música Oi galera do canal de dogs, beleza? Tudo certo aqui com vocês? Então gente, tem uma novidade aí para contar para vocês, né? Eu ia fazer o vídeo amanhã, mas eu resolvi fazer hoje para informar vocês que a gente vai ter a abertura agora dos cursos, né? Para quem quer ter uma noção básica do adestramento básico de cães e para quem quer também aprender coisas sobre comportamento, né? A gente vai estar ensinando tudo para vocês em breve aí, né? A gente ainda está com o gato aberto, a gente está tentando organizar com o pessoal por votação, né? Na minha página, quem que vai dizer o dia, o horário, tudo certinho, né? A data, o mês, vão ser vocês aí que vão estar fazendo essa votação aí para estar ajudando nessa parte aí, até mesmo ajudar vocês nessa parte, né? E no caso, o custo do curso, né? Vamos falar de custos. O custo do curso vai ser o seguinte, não vai ser financeiro, vai ser para dar uma ONG. Uma não, na verdade, duas que a gente ajuda, né? E agora me fugiu o nome de uma, mas a outra é Cão Sem Dono, né? Uma das ONGs que a gente ajuda. E o que que acontece? A gente vai estar ajudando com ração, né? De 5 quilos em diante, quem quiser doar, pode doar ração, né? Para estar ajudando a gente. E esse vai ser o valor pedido para estar fazendo o ensinamento, né? Para estar fazendo o curso de adestramento aí para vocês. E também vai ter outra data, que vai ser do adestramento preventivo, para fazer para vocês aí também. E vai ser do mesmo jeito. E em breve eu vou fazer cursos profissionalizantes para estar formando adestradores e formando passeadores de cães também. Tudo isso vai ser custo também, né? Vai ter custo-benefício, né? Lógico que vai ter custo-benefício. Só que esse, em exceto, esses dois cursos, que é o de adestramento preventivo e o adestramento básico, né? Para você conseguir conter o seu cão. No caso, o seu cão. De outras pessoas, talvez você não vai conseguir, porque cada cão tem um jeito. Então, você vai treinar e fazer no dia da aula com o seu cão. Não com o cão das outras pessoas. Porque se acontece algum acidente, você não é profissional, não vai saber lidar com essa situação. Então, eu vou estar ensinando para vocês isso, né? E fiz esse vídeo informativo aqui. Aproveitando que hoje eu estou aqui com a Dara, né? E a gente vai fazer uma caminhada. Vai correr ainda, né? Para pegar e ficar com o corpinho mais esbelto, né? Porque ela está mantendo aqui, né? Voltando aí, esse ano aqui, né? Que a força total já emagreceu bastante, já. Ela já foi de 34 para 32, né? Então, é uma elevação, assim, de ânimo que dá na gente. Pelo fato de ela estar respondendo bem a dieta e ao treino também. E isso é muito legal. E, assim, esse vídeo foi para isso, né? Não foi para falar da Dara, mas eu acabei falando aqui para vocês para dar uma satisfação também. E se vocês notarem que alguns vídeos também não estão tendo continuidade, é devido a problemas, né? Com o celular, problemas com bateria. Do celular, no caso, né? De não durar a bateria para poder editar para vocês. Problemas pessoais também, de doença, né? Com pessoas da família que a gente está enfrentando. Eu sei que é difícil, né? Para vocês que querem o conteúdo, mas para a gente é pior ainda. Porque é família, né? A gente é apegado com as pessoas. E quando acontece essas coisas que dão um susto na gente, a gente perde totalmente a linha, né? A gente perde a linha de raciocínio e a gente perde o chão. Então, é um modo de justificar para vocês aqui, né? Esse vídeo também sobre isso. Mas o ponto principal desse vídeo é para avisar vocês que vai ter cursos aí para vocês. A data que vai decidir também são vocês. E vai sempre mediante a votação lá na página da D-Doc, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo informativo. E bora subir isso daí, né? No Facebook, WhatsApp, para quem quiser aprender mesmo, quiser ajudar também uma ONG, no caso duas que eu vou estar ajudando, né? Quiser ajudar essas ONGs também. E também fazer o acompanhamento das aulas para adquirir conhecimento é uma boa para você também. E vai ser bom também para o seu animalzinho, para o seu amiguinho aqui, né? Porque você vai aprender a lidar com ele, vai aprender a passear, vai aprender a fazer várias coisas. Mediante o quê? É uma boa ação que você faz ao próximo, beleza? Então, pensa bem aí que vai valer a pena para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ficam com Deus aí. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!